É isso aí galera, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal oficial da Buybit, eu sou Rodrigues e no nosso programa aqui, Perfil do Trader, vamos conversar hoje com o André Cardoso, ele que é trader profissional de Bitcoin, altcoins, memecoins e tudo mais que você possa imaginar, o cara sabe de qualquer projeto que você tem aí a sua preferência, ele também é a pessoa que está por trás pelo site de notícias de criptomoedas, webitcoin.com.br, ele que é o proprietário e um dos maiores nomes de criptomoedas aqui no Brasil hoje. André, bem-vindo, tudo bem? Opa Rodrigo, obrigado, é uma honra estar aqui com você novamente, estamos juntos e um alô para a galera aí, boa noite, boa tarde ou bom dia, onde vocês estiverem. Tudo bem Rodrigo, o que que tu manda? Vamos lá André, cara, você também, você é um cara que você tem negócio de cripto, fala de cripto, tem o seu canal no YouTube também de cripto, é influencer, é dono de um negócio, é um empresário aí de um portal de criptomoedas, faz trade na lateral, ensina o pessoal de trade, você está 100% nesse ramo, né? É, totalmente imerso no mundo de criptoativos desde 2000 e, conheci em 2016, mas imerso mesmo desde 2017, então já passamos por um inverno cripto, né Rodrigo? E agora estamos passando pelo segundo, pelo menos eu pelo segundo, tem gente que passou por mais e a gente já sabe como é que funciona, mas no final a gente acredita lá que o Bitcoin a longo prazo, a essência da tecnologia prevalece, né? E cara, muita coisa para fazer, como o volume de trade também aumenta, o volume de trabalho e de coisas que acontecem no mercado toda hora muda e aumenta também. Pois é, pois é, e o mercado ele se transforma rapidamente, né? Do primeiro bull run aí de 2017, você tinha aí as moedas focadas em pagamentos, a explosão do ICO, esse bull run aqui não tem nada disso, agora NFT, DeFi, stablecoin algorítmico que explode espectacularmente, né? Numa catástrofe estratosférica aí que a gente acompanhou recentemente e você está conectado nisso que você faz trade, como é que você entrou nesse mundo de trade? Se você puder contar a sua história para a gente um pouquinho. É, vamos lá. Então, como muitas pessoas que já conhecem aqui sabem, eu entrei, eu conheci o Bitcoin, infelizmente ou felizmente, através de uma empresa que não era uma empresa idônea, depois a gente descobriu que era uma empresa ruim para se operar, chamada, famosa chamada pirâmide, né? E eu estava lá dentro da empresa, então eu conheci através disso, a empresa acabou em 2018, 2018, 2017, só que ficou a essência do Bitcoin, ficou o que a gente, ficou assim, a paixão pelo Bitcoin, pela tecnologia, por tudo que ele representava. E eu sou um cara de números, eu sou engenheiro e eu também fiz faculdade de matemática, eu não concluí, mas também fiz matemática na faculdade e eu sempre gostei de trabalhar com gráfico, sempre gostei de trabalhar com estatística. E hoje eu falo que trading, para a pessoa que quer ser consistente, que quer ter sucesso em trading, ele tem que manjar um pouquinho de estatística para ver como é que funciona as estratégias, os setups e tudo mais. Então, eu comecei lá, de verdade, em 2017, desde que eu entrei nessa empresa, eu estudei muito mais a parte de mineração, para ver como é que funcionava mesmo o processo de mineração e também a parte de trading. Então, na época, a gente viu surgir aí o ETH, que hoje é a segunda maior moeda depois do Bitcoin, né? Então, a gente viu surgir várias altcoins hoje que têm sucesso, cardano, tem muita moeda lá que todo mundo falou assim, compra um monte no início por centavos e a gente não acreditava e hoje está aí, né? Mas assim, minha questão são os números e os gráficos. Eu gosto muito e quando eu vi uma oportunidade de operar no trading, diferentemente da Bolsa de Valores, que é muito burocrático, falei, cara, é aqui que eu quero fazer as minhas operações aí para operar. Maravilha. E é importante a gente entender também, né? Que você é uma pessoa aí com experiência em matemática, engenharia, uma pessoa, digamos, quadrada de números, né? Não é uma pessoa da área de humanas. Sabe a importância de analisar e entender dados, principalmente para quem faz trade de Bitcoin, né? Porque isso é uma vantagem em cima de outros, porque tem gente que assiste um vídeo no TikTok e aprende a falar suporte e resistência e acha que vai ficar milionário. E muitos traders, né, como você, estão aí há anos, demoram um certo tempo para você viver disso, mas o que você podia passar de recado para o pessoal que está começando agora? O quanto tempo demora para você realmente viver, né? Ter uma renda mínima para pelo menos falar, olha, trabalho de casa, faço trade. Não estou milionário, mas está pagando as contas. É, então, Rodrigo, a verdade é que é dolorido, é um processo muito dolorido. Tem um estudo feito pela FGV, se eu não me engano, há três anos atrás, que confirmou que mais que 95% dos day traders na Bolsa de Valores tomam prejuízo, eles perdem dinheiro. Então, é uma parcela muito pequena. Eu não estou transferindo automaticamente essa parcela da Bolsa para a cripto, mas deve ser algo muito similar, tá, esse número, estatisticamente falando. Então, é uma parcela muito pequena que tem sucesso. Por quê? Porque as pessoas, elas sabotam a maioria das coisas que elas aprendem. Primeiro que elas, foi que nem você falou, tem muita gente que vê vídeo no YouTube, vê três vídeos, vê vídeo em um mês e acha que sabe operar e não é bem assim, é difícil, não é... Assim, não é difícil, é fácil operar, mas tem todo um processo por trás que envolve muitas coisas. Então, eu vou falar o seguinte, são três pilares para você ter sucesso no trading. Eu gosto de day trade, mas aí é perfil de cada um. Day trade é aquele que faz o trade e geralmente começa e termina a operação no mesmo dia, tá. Mas eu vi... A maioria das pessoas que operam junto comigo, que eu conheço, fazem swing trade, que é um trade mais demorado. Então, quais são os três pilares? Primeiro é a técnica, que é o que a pessoa tende a buscar no YouTube ou então no Google aí para aprender. Então, é suporte à existência, as linhas de tendência, price action, indicadores, tudo mais. Tudo isso a gente fala que é técnica. O segundo ponto, já é um ponto que muitos sabotam, é o gerenciamento de risco, tá. Então, por exemplo, tem muita gente que não sabe, mas antes de você operar, você faz um plano de trading, você testa uma estratégia exaustivamente até que ela seja aprovada dentro dos seus critérios para você operar. Então, você faz um plano de trading e, cara, eu já fiz dezenas e dezenas de planos de trading com estratégia reprovada. Há pouco tempo mesmo, semana passada eu reprovi uma estratégia por conta de taxa. Depois eu te explico essa história. Mas, então, o segundo ponto é o gerenciamento de risco, que o pessoal sabota. E o terceiro ponto é a gestão emocional, que é o principal, é o ponto mais difícil de você colocar. Por que, Rodrigo? Emocional é o seguinte, às vezes o cara é bom na técnica, o cara sabe operar, sabe o que tem que fazer em relação ao gráfico. Estou falando de análise técnica, análise gráfica, não de análise fundamentalista. Então, o cara sabe fazer. Aí chega na parte que ele entra na operação e o negócio começa a andar tanto a favor ou contra, o cara quer mexer no stop, o cara quer mexer no alvo, o cara quer mexer nos dois alvos. Isso aí ele está sabotando o gerenciamento de risco que ele próprio definiu. Então, é a gestão emocional que está falhando. E a gestão emocional faz você sabotar tanto a técnica quanto a gestão de risco. Aí o preço chegou lá pertinho. Pô, cara, não quero mais arriscar, não. Aí o cara pega o stop, levanta o stop para não tomar o stop, para não tomar a loss. Aí o preço volta e bate lá no zero a zero. Por quê? E depois volta no alvo dele. Então, a gente chama de alfa-sal. O cara alfaçou ali, o cara saiu antes da operação porque ele não acreditou na operação, porque o cara está com medo, simplesmente medo de operar. Ele não acreditou em tudo aquilo que ele viu, que ele aprendeu, que ele testou e foi por água abaixo porque o emocional não deixou ele ser um trader consistente. Então, cara, infelizmente, a maioria peca por esses erros. Mas é difícil, tá? Ser um trader consistente, assim, ter uma renda legal operando, tanto na Bolsa de Valores quanto em criptoativos, é bem difícil você manter realmente uma consistência. Não, ótimas dicas. Inclusive, eu queria que você falasse qual técnica você usa e quais ferramentas você usa que você também disse que opera na Bybit, né? E o que você mais gosta de operar lá dentro, esse tipo de ferramenta que tem lá na plataforma? É, uma das coisas que me chamou a atenção na Bybit, e aí eu vou ter que falar de outra corretora sem fazer propaganda, até porque hoje não é tão relevante essa corretora assim. Lá em 2017, 2018, 2017 principalmente, todo mundo operava na Poloniex. Lembra da Poloniex? Nossa, a gente achava que era na Polônia. Exatamente. Nossa, mas a Polônia, primeiro eu pensei, a Polônia tem exchange tão famosa, né? Por quê? Pois é. Então, a Poloniex, aí apareceu depois a Bitfinex, ou Bitfinex, não sei como é que o pessoal fala, que já era uma evolução da Poloniex e tal. Aí eu conheci a Bitmex. A Bitmex, ela tinha um diferencial que ela já tinha futuros, né? Ela tinha derivativos, e ela tinha uma coisa que essas duas não tinham. e as corretoras brasileiras, acho que nunca tiveram, não sei. Não sei se hoje tem alguma que tenha. Que é você poder mexer a tua ordem no gráfico. Isso, pra mim, naquela época, era uma vantagem muito grande da Bitmex. Falei, cara, eu posso mexer a minha ordem, eu sou day trade, eu gosto de operar em gráfico pequeno, então eu tô ali operando, eu mexo minhas ordens no gráfico, pra mim tá legal. Tá, beleza, foi passando o tempo. Hoje, uma das maiores é a Binance, tá? Em volume e tudo mais, tem vários serviços também, recursos interessantes. Só que aí apareceu a Bybit, que justamente tem esse recurso de você poder mexer a ordem no gráfico. Pra mim isso é fantástico, é muito bom, então é uma coisa que tá bem legal. Outra coisa interessante da Bybit, que não são todas que apresentam, mas quando você tá operando lá na hora é importante. Volume de trade, tá? Então se você for entrar numa corretora pequena, que tem pouco volume, você vai ver aquelas barras dos candles todas desfiguradas, com sombras muito grandes, que não tem muito volume. Na Bybit não, você tem volume pra operar. Ela não deixa muito a desejar em relação às maiores em volume. Inclusive hoje ela é uma das maiores, né, Rodrigo? Acho que ela tá na top 5. Ela é uma das maiores, tá na top 3, né? De vez em quando ele tem umas briguinhas, mas tá entre top 3 e top 5. Pois é, então. Então a Bybit já é uma das maiores em volume. Então pra operar com volume, ela me dá muita vantagem. E um recurso que eu acho interessante também da Bybit, que eu não utilizei ainda, mas eu tô fazendo um cadastro lá, é o copy trading. Então, por exemplo, tem um trader profissional, e esse trader profissional ele se cadastra pra ser um cara a ser copiado. E aí tem um certo número de usuários, as pessoas podem copiar automaticamente o trade do cara, sem pagar nada, cara. Eu acho isso fantástico. É uma ferramenta que já tem há muito tempo no Forex, mas em cripto a gente já tinha conhecimento, mas não é muito falado essa ferramenta. Inclusive eu já acho que teria que ter isso há muito tempo, mas não tem. E é um recurso que a Bybit tá trazendo, que, cara, a maioria das que eu conheço não tem. Não tem copy trading. E o legal é que tu não paga. O trader entra lá, e se tiverem 500 pessoas seguindo ele, ele vai ganhar um percentual, se eu não me engano são 10% do lucro das pessoas que estão operando. Então, por exemplo, pode ter um trader lá operando com 100 dólares, e se tiver um cara seguindo ele com 1 milhão de dólares, e o cara fez um lucro de 10% no mês, esse 10% desse lucro vai pro trader que tá operando. Que é maior que a operação dele realmente, né? Só a comissão. Então, Andrézinho, já vamos ver de você colocar aí o seu cadastro no copy trade, pra galera já começar a te seguir, criar a sua comunidade lá dentro, principalmente na área de day trade, né? Que você aí é um dos especialistas. Inclusive, pessoal, eu queria até comentar também sobre o blog da Bybit, tá ok? Dá uma olhadinha no link na descrição aqui desse vídeo, mas aqui no blog da Bybit a gente tem todas as informações que você precisa relacionado a taxas, relacionado a promoções, relacionado a competições que nós temos aqui do WSOT, tá ok? As entrevistas, últimos informativos, tudo que está acontecendo na parte do Bybit ganhos, quais moedas estão aceitando, esse aqui é o principal informativo que nós temos, é o blog da Bybit, tá ok? Então, não se esqueçam de sempre dar uma olhadinha, link na descrição e também de seguir as nossas mídias sociais. André, antes da gente ir embora, comenta com o pessoal, qual dica que você deixa para quem já é trader super ultra avançado, que já está gerenciando aí, já está com altas ordens, e também para um trader iniciante? Tá, então eu vou fazer aqui uma meia culpa. Para quem é trader super ultra avançado, eu acho que ele que tinha que me dar a dica, que eu me considero um trader experiente, mas ainda não, ainda top ultra avançado. Então, assim, tem muito a aprender, tá? A gente tem sempre que manter assim o pé no chão. Pô, eu sei, sei fazer. Eu sou consistente já há alguns anos? Sou. Mas ainda não sou um, sei lá, um mega trader, tipo um Leroy Willis da vida, entendeu? Então, ainda falta um chão. Mas, assim, para os traders que estão mais ou menos ali no nível, o lance, cara, principal, principal, eu falei de três pilares. Emocional. Se você vai operar, você tem que estar com a cabeça tranquila. Você sabe operar, você sabe fazer. Então, a cabeça leve. De repente, a galera que gosta de fazer um exercício físico, alguma coisa assim, tranquila, para ficar relaxada. Tem gente que gosta de operar com música, uma música que relaxa, de meditação e tal. Então, principalmente, cara, galera que já sabe operar, tem que lidar com o emocional, tem que trabalhar no seu emocional para você não se auto-sabotar. E a galera iniciante, aí, cara, aprendizado, curso funciona? Funciona. Mas não são todos, tá? Você tem que ver a galera que está dando o curso. Pô, se for um trader experiente que está dando o curso, tem vários traders experientes, legal, pô, faz o curso sim. E vai funcionar. Se tem uma mentoria, faça uma mentoria. Porque ele não vai te ensinar só a técnica. A técnica é o mais fácil de todos, cara. Não tem muito mistério em relação à técnica. A técnica é a coisa mais fácil que você tem. Depois que você domina a técnica e o gerenciamento de risco, você mesmo cria a sua própria estratégia. Então, para o iniciante, o cara tem que saber dominar a técnica para depois ele buscar avançar nos outros dois pilares, que é o gerenciamento de risco e o emocional. Porque os iniciantes, eles pecam nisso. Esses dois pilares têm que ficar em pé. Ele tira um, cai. Tira dois, pior ainda, entendeu? E aí vai perder dinheiro no mercado. Vai ficar dando dinheiro para a corretora, que a gente chama. Então, é isso, Rodrigo. Acho que o iniciante tem que focar na parte do gerenciamento de risco. Tem uma coisa que eu posso falar rapidinho? Tem tempo? Claro, claro. Tem tempo. Uma coisa assim, em relação ao gerenciamento de risco. A gente chama de risco recompensa. Risco retorno ou risco recompensa. Então, por exemplo, risco recompensa um para um. Quer dizer que você, na sua operação, vamos supor que você bota o teu alvo para sair em 1% e o teu stop para sair em menos 1%. Então, é risco recompensa de 50%. Certo? Supondo que as taxas são mínimas ou são irrelevantes porque o cara está fazendo uma operação longa. Beleza. 50% e 50%. Se o cara acertar 50%, não adianta nada. Ele está no 0 a 0. Então, ele tem que conhecer o quê? Depois que ele fizer os testes, ele tem que conhecer a assertividade dele. Ah, então, uma coisa boa para o iniciante. Fazer testes. São três tipos de testes que você pode fazer para você fazer a sua estratégia. Primeiro teste. Back test. O que é back test? Você fazer teste com gráfico parado. Você vai lá no BR TrendView, vai lá na Bybit, vai lá na sua corretora, pega o gráfico parado, no tempo gráfico que você quiser, volta ele tudo e você vai operando ali na estratégia que você criou ou que você viu para ver o quanto que funciona. Anota isso, tá? Numa planilha, no Excel, no caderno, onde você quiser. Anota. E depois você vai ter a informação. Pô, eu fiz 100 trades nesse back test. Desses 100 trades, eu acertei 62. 62%. Opa, legal. Se eu acertei 62% e o meu risco recompensa é 1 para 1, a estratégia está positiva, está aprovada. Entendeu? Então, esse é o primeiro teste. São três testes. O segundo teste, a gente chama de simulador. Tem algumas plataformas hoje que a gente pode utilizar que tem um simulador que você opera no gráfico real, mas numa conta demo, conta de simulação. Não é a conta de dinheiro real. Você vai fazer a mesma coisa que você fez no back test na sua conta real, porque é diferente, tá? Você voltar o gráfico e saber o que aconteceu do que você não saber o que está acontecendo e está operando. Então, você faz o mesmo teste, vê o nível de assertividade, vê o risco recompensa. Pô, deu 60% agora no simulador. Positivo. Beleza. E o terceiro teste, conta real com banca pequena. Como assim? Vamos supor que o Rodrigo, ele tem 10 mil dólares para operar quando ele for entrar para operar a Vera. Você não vai pegar 10 mil dólares. Você vai pegar 100 dólares, 50 dólares, alavancado em duas, três vezes. Esses 50 dólares que você vai operar, quando eu falo 50 dólares, você não está riscando 50 dólares. Você está riscando 1% de 50 por operação. Entendeu? Então, 100 dólares. Se você está riscando 1%, você está riscando 1 dólar por operação. Se você perder a operação, você perde 1 dólar. É diferente de você perder 100 dólares na operação, 1.000 dólares na operação. Então, na conta real com banca pequena, você faz a mesma coisa que você fez nos dois testes anteriores. Pô, agora deu 61% de assertividade. Aprovado. Três testes. Aprovado, aprovado e aprovado. Pode ir tranquilo para a conta real. Aí é só trabalhar o emocional e não ter medo de operar, porque a pessoa fica com medo de operar. Entrou, pô, agora eu estou entrando com 10 mil. Agora o negócio fica mais embaixo. Agora é o meu dinheiro que está em jogo. Agora eu estou colocando risco ali de verdade. Então, esse emocional conta muito. Só que você já fez três testes, cara. Então, se você acreditar naquilo que você está fazendo, se você domina a técnica, já sabe fazer o gerenciamento de risco e está dominando o emocional, pode ir tranquilo que vai dar certo. Está vendo, pessoal? Tem que praticar bastante antes de arriscar. Super dica de um profissional que está aqui na área há anos no mercado, o André Cardoso. Obrigado mais uma vez, André, pelo papo aqui e pelas super dicas. Pessoal, veja de novo todos os links na descrição desse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!